Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não sei, espero que não Foi você que beliscou ele? Não Seu nome mesmo? Qual que era? André Fabiano Foi ele que beliscou? É estranho, né? Como é que você faz esse negócio aqui comigo? Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá Vamos trocar de lugar Troca de lugar aqui Quem que foi? É desse lado Troca de lugar lá pro fundo Vai lá, troca de lugar Vem cá Vamos lá, troca de lugar aqui Pra não ter problema, né André? Pra não ter problema de... Agora sim, tranquilo Caralho Que porra é essa aqui? Tá louco? Acho que foi ele Mas ele pode, né? Então vem cá, você pra cá Vem pra cá Troca de lugar com ele Vai lá, André Troca de lugar com ele Ah, ele é o Jorge, né? Jorge, né? Ah, André Desculpa É E aí? Onça Como que... Como pode isso? Caraca Eu acho que você tá ali, ó Pra lá Ó, o Onça Não, tacou a mão pra lá Pera aí E aí? O que foi? Agora é desse lado de novo E você? Não E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma